Salve, salve rapaziada, Bruno Humbert trazendo mais um vídeo pesadão e monstruoso aqui pra vocês. Eu junto com o meu amigo, João Amaral, sorriso com o Gratio, cabelão bonito, jogador de futebol de areia. Bom rapaziada, hoje, o que eu tô falando, né? Era peloso de Fórmula 1. Bom rapaziada, a gente tá nesse vídeo aqui tentando distrair um pouco, porque vocês sabem que não tá sendo muito fácil esses dias pra mim, nem pro meu irmão, e tá sendo um rolo, mas a gente tem que seguir a vida, né? A gente tá meio separado agora, como vocês sabem. A gente não sabe o que vai fazer nas nossas vidas, sabe se eu vou ficar só no meu canal Bruno Humbert e ele só no dele, e a gente vai acabar abandonando os irmãos Humbert, a gente não sabe. Só sei que eu prometi pra mim mesmo, e o João tá me apoiando aqui, que a gente não pode desistir, né João? Nunca desista dos seus sonhos. Vamos seguir nossos sonhos, o futuro a Deus pertence, certo? E eu tô aqui hoje numa casa, que eu vim visitar, pra ver se essa vai ser, quem sabe, a nossa nova casa, a nossa nova mansão. Mansão verde. Eu cheguei... Mansão verde, tá ligado? Eu cheguei aqui e, tipo, achei o lugar muito louco, de verdade, né Ju? Porém, eu acho que não é muito o que a gente procura, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, porque a gente procura um negócio mais casa. Pelo que eu vi, essa casa aqui é mais chacra, na pegada mais chacra, né Ju? Mano, mas eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês, ó, o que que vocês acham, depois vocês deixam nos comentários. Ali é a entrada, né Ju? Ali é a entrada de trás, né? Parece que tem uma entrada pra cima também ali também. É, eu acho que tem, acho que tem. Daí aqui tem uns playgrounds, né? Sobe aí num playground pra nós ver, velho. Brinca só pra nós ver. Nossa, imagina se você quebra o bagulho, já saíram prejuízos. Não, aí vai ter que comprar a casa mesmo já. É, daí já vem. Pra aí não tem jeito, agora aí que não vai ter que levar. Olha, legal, divertido. Gostoso, né? Tá firme, pelo menos. Dá pra trazer a família inteira pra brincar. Tá firme, pelo menos. Tá aí de cara do jogo. Bom, gente, aqui tem mais alguns brinquedos, certo? Aqui, mano, olha o tamanho desse campo de futebol, mano. É quase um campo oficial, o bagulho é muito grande, mano. É, e aquela casinha, só o pessoal entender, é a casa do caseiro, né? É, a casa do caseiro. Tem que cuidar da chaca. Sim, só pra você ver que o bagulho é grande, mano. Mas olha que gramado da hora. Lá pra cima é a casa, certo? Com piscina, tudo. Muito louco. Então, rapaziada, só que tem até uma capela ali, né, Ju? Nossa, tá na capelinha. Aqui, ó, é uma capela, certo? Então, eu gostei muito, mano. Muito mesmo. Mas é uma pegada um pouco diferente do que a gente tá procurando. A gente não pode ir, tipo, numa bagulho muito chacra, né? Tem que ser uma bagulho muito mais moderno, né? É, não é que é mais moderno. É que quando é chacra, além de ser meio chacra, é meio distante da cidade. Ou seja, a gente teve que pegar terra. Estrada de terra, carro baixo. Como que vai passar com a Porsche aqui? É, então, bagulho, mas eu realmente não sabia quando eu vim pra cá. Mas o bagulho aqui é muito louco, de verdade, rapaziada. E parece que aqui do lado, ó, você tem até um... Qual que é o nome daquilo aí? Tipo, é um... Uma área de lazer. Uma área de lazer ali, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, que fica no alto, mano. É, eu vou mostrar a piscina. Olha esse bagulho. Esse aqui, acho que é de colocar árvore de uva. Olha esse céu bonito hoje. Você é louco, mano. Esse aqui é um tipo de um deckzão, né, mano? Sobe lá, João, pra nós ver. Pandeira, hein? Olha a bagulha. Piscina, piscina aqui. Olha que gostoso, João. Gostei dessa bandeira aí, né? Essa bandeira é louca aqui, hein, corentiano, hein, rapaziada? Que lugar louco aqui, hein, mano? Olha essa vista, rapaziada. Com balanços. É tudo que nós gostamos, né? Vida boa, vida de luxo. Eu ia ficar aqui só, observando a vista onde o sol nasce e se põe. Nossa, o nosso pra lá, né? O que é ali e se põe. Você não sabe, né? Você faltou da escola de... Desculpa. Solarolismo. Biologia. Biologia, isso. Bom, rapaziada, essa aqui é a primeira casa que a gente dá dando uma olhada, certo? E daqui a pouco a gente vai pra segunda casa. Então, daí a gente já... Que nota você dá pra essa casa? Mano, nota 9 só porque não é na cidade, mano. Se não fosse na cidade e não fosse um clima chacra, daí ia ser com certeza 10. Olha que louca essa capela. Tem até um sino ali, João. Toca o sino aí pra ver o que faz. Vai acordar o Zizinho, velho. Onde está o cachorro ali? Imagina se ele cai dali, pelo amor de Deus. Cachorro, volta, cachorro. Mano, abre o capela que eu não vou abrir porque eu não sei se pode abrir, rapaziada. A gente não vai abrir porque não sabe se pode abrir. Você viu que tem um tigre aqui, João? Tá louco. É sério? Eu tenho gato. Tem um tigre. Olha o tigre ali, Zé. É uma tigresa, não é, Zé? Não, acho que é uma onça pintada, não é? E esse aqui é o tucano? É, famoso tucano. Nossa, tem todo animal aqui, Zé, Liza. Que isso? O que é isso? É um coelho, velho. Só tem pelo, mas não dá nem pra ver o olho, Zé. Mano, que coelho estranho, velho. Não é coelho, não, Zé. É coelho sim, olha o cachorro. Como que é o nome dele? Mas que raça que é? Isso é o quê? É um coelho? Falei? É um coelho peludão. Mas como que ele enxerga? Cadê o olho dele? Olha a boquinha, velho, que bonitinho. Tem uma pontinha branca bem no narizinho dele, ó. É mesmo, Zé. Parece que é de mentira, Zé. Ele parece um pompom, sabe? Vamos mostrar aqui essa parte. Liberaram pra gente mostrar algumas partes, porque a casa tem gente morando, então eu não vou incomodar o pessoal que tá lá em cima. Nossa. Mas tem a tendência de brilhar. Já gostei. Gostei mais, hein? Isso é só a parte de baixo, então essa casa deve ser enorme. Ai, meu Deus, que medo. Acho que é o nosso jogo. Se você não sabe, imagina eu. Achei. Nossa. Olha. Tem uma escada aqui, Zé. Nossa, uma escada. Eu nunca vi uma escada. Ah! Um cone! O jogo que ele vai levar pra mim. É, então. É pra que a gente tenha um time desse na casa antiga que a gente vai levar pra nova, né? Vamos ver o que tem mais pra cá. Banheirosinho. Banheiro, lavabo. Ó, tem um banheirozinho. Deixa eu ver. De marmo ou de marmo? Olha. Com marmo, Zé. Mais um banheiro. Ah, esse aqui é o que atende a piscina, né, acho? Bom, sei lá. Ai, que medo, Zé. O que é isso? O que é? Passagem secreta? É o cordinho da bagunça? Ah, acho que é difícil. Boas vezes. Deve ser enorme esse lugar aí, mano. Nossa, é muito grande, velho. Isso aqui, tipo, esse aqui é só a parte de baixo. São três andares da casa, Zé. Então tem mais lá pra cima, né? Não, não acho que é difícil. Deixa eu pegar essa porta. Ah, aqui tem uma porta, deixa eu mostrar. Aqui vai pra cozinha, acho, sei lá. Isso aqui eu não vou atrapalhar o pessoal, não. Bom, gente, vou mostrar um pouquinho ali pra fora. Olha o tamanho disso, é muito grande. A gente não quer atrapalhar o pessoal que tá na casa, entendeu? Por causa dessa pandemia, tá muito complicado de visitar a casa. A gente tá conseguindo visitar só algumas. Mas vai dar tudo certo, gente. Eu vou finalizando por aqui. Acho que com certeza não vai ser essa casa. Por causa do... Gente, por causa do que acabamos de conseguir acesso a mais uma casa pra vocês verem. Parece que cortou do nada aí, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, já estamos na casa número 2 de hoje. Nossa, que legal também, hein, Ju? Tem um escorregadorzinho. Tem um escorregadorzinho ali, igual tinha na outra casa. Olha esse lado aqui, meu irmão. Nossa. Muito bonito, Zé. É tipo um coqueiro imaginário. Tem um coqueiro. Olha essa casa aqui, aquela que a gente tava agora. Mano, que bonito, Zé. Tem uma piscina aqui. Tem uma piscina aqui, tem uma piscina. Mano, da hora, hein, Zé. Nossa, que louco também, viu? Da hora. Vamos ver essa parte aqui, mas... Olha, tem uma espreguestadeira, uma chuva... Nossa, pelo jeito foi feito novo isso aqui, hein, recentemente. Olha o tijolinho. Olha o tijolinho. Geladeirinha. Será que tem comida? Tô com fome, Jajô. De tanto ver casa hoje. Que linda a casa. Olha o tamanho da porta aqui, ó. Vamos ver a porta de... Nossa, que cabelo esse. Vou até por... Pronto. Nossa, que porta louca de entrada, mano. Muito grande, velho. Olha lá. Não, é da hora aqui também, Zé. Bom, gente, é o seguinte. Eu não sei se a gente vai conseguir ver mais casa hoje por causa do... Ficar escurecendo, mas vai dar certo. Acompanhe todos os vídeos aí. E é isso. Amo vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Sarra comigo.